Nas notícias dos parçais do Sociedade Civil de hoje, há um arquiteto português que foi premiado e há também uma investigação sobre a conservação das espécies. Vamos ver. Mais uma vez, um português mostra a excelência e vence no domínio da arte, design e arquitetura. Nuno Montenegro, professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, está de parabéns, foi premiado com o Platinum Design Awards pelo projeto da Escola Superior de Tecnologia e Gestão em Becha. O Platinum Awards é um troféu de prestígio atribuído aos projetos e implementações que tenham alcançado um nível exemplar de perfeição ao nível de design e conceito, sendo os projetos analisados por um júri composto por académicos e profissionais da área.